Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos falar aqui nesse vídeo da entrevista de Darley aí no Mais Você, de Ana Maria Braga e também da Rede BBB, ok? Vamos pegar um pedacinho de cada uma dessas entrevistas, né? E inclusive ele acabou chocando a sua atual namorada com uma revelação bombástica lá dentro depois ele disse que se explicou pra ela, enfim, vocês vão saber já já sobre isso tudo, né? A revelação que ele acabou dizendo lá dentro, que ele não seria hétero e tal, esse negócio todo Vamos detalhar isso aqui já já Antes eu peço pra vocês se inscreverem no canal, sempre lembro que mais de 80% passam aqui e se esquecem de se inscrever, não se esquece dessa vez e deixe o seu like Bom, gente, Darley foi eliminado ontem, foi uma votação realmente histórica, né? Foi a segunda maior votação até hoje E realmente causou surpresa, né? Quanta gente acabou entrando pra votar, né? Um BBB paradão do jeito que é Realmente foi bem interessante observar esse detalhe, né? Como assim? Vocês teriam alguma explicação pra isso? Bom, eu acho que tinha uma galera querendo tirar o Darley, né? Talvez essa tenha sido a maior motivação, enfim, né? Vocês acham? Sim, não? E aí? Bom, vamos seguir aqui o vídeo em relação à entrevista que ele deu na Ana Maria Braga Ele começou dizendo no início do programa que se sentia um pouco rejeitado e não conseguia se expressar dentro do jogo, né? Ele acabou aí, em outras palavras, se sentindo meio acuado e tal, sem saber bem o que fazer Disse ainda que na casa ouviu muitos comentários racistas E que isso deixou ele bastante chateado Onde ele acabou tomando as dores de quem sofreu esse racismo Porém, Darley não citou nomes Sobre sua namorada, o Darley, que foi eliminado Disse que falou muito sobre ela na casa E que conheceu ela pela internet Ele entrou na casa respeitando muito ela Embora Ana Maria Braga tenha falado que ele quase não falou sobre a namorada Se ganhasse um milhão, o que ele faria, hein? Darley respondeu que Compraria uma casa para viver com a família Disse que foi mal interpretado ainda, né? Aqui fora, e que viu na internet, muitos comentários maldosos sobre ele Isso se referindo aí, né? A interpretação da galera Aqui dentro Aqui fora, enfim Dentro do BBB Fora do BBB É aquele negócio, né, galera? Hoje em dia Todo mundo chega, comenta Ok? As pessoas falam bobagens Outras falam coisas coerentes E quem está se expondo Tem que estar preparado para isso, né? Óbvio Se você quer privacidade Fica na sua casa Evite a sua rede social E quando você acaba se expondo É isso mesmo Temos que saber filtrar isso Tirar algumas informações, né? De uma forma boa para a gente, né? De uma forma construtiva Outra, simplesmente deletar E assim é o nosso momento atualmente Ok, galera? Então, ele meio que tem que estar preparado para isso E em relação a outro assunto aqui agora Pela rede BBB, né? A namorada do Darley foi questionada Sobre o que mais haveria chocado ela Né? Uma atitude do Darley E ele, lá dentro Acabou dizendo uma coisa Que ela ficou muito intrigada, né? Ela disse o seguinte Eu fiquei mais chocado Quando ele disse que não era hétero Daí Houve aquela risada Aquela brincadeira lá Mas Ela ficou muito impressionada Dizendo ainda Por que que ele resolveu falar isso? Para todo o Brasil Para todo o Brasil Para todo o país Caramba Eles estavam ali Namorando E tal Por que que não revelou isso antes? Né? E ela teria ficado aí Muito constrangida Com essa situação Realmente não seria para menos, né? O Darley acabou dizendo Que tudo foi uma brincadeira Que ele já, inclusive Se explicou para ela O porquê De ter falado isso, né? Que não seria hétero Enfim O fato é que isso gerou realmente nela Um embaraço muito grande Imagino até com amigos e amigas As pessoas acabam comentando Mas Segundo ele Tudo não passou De uma brincadeira Inclusive Ele saiu ontem Deu um beijo nela Eles estão aí Aparentemente bem É um namoro recente De três meses Agora já vai para seis, né? Uma vez que Só lá dentro ele ficou O que? Duas meses? Bota aí cinco meses pelo menos E vamos aguardar aí As cenas Dos próximos capítulos Essa foi então Entre vestidos da Darley Uma mistura de Ana Maria Braga Com o Rei de Bebê E vocês O que acharam disso tudo, hein? Comenta aqui Deixe seu like E se inscreve no canal Notícia Dos famosos Bebê 2019 Aqui, primeira mão No canal Hot Notícias